Eu estou nas americanas, tem pique de Kidu, né? Vamos ver se eu acho mais. Aí também tem infantil, tem esse, tem meu amigãozão, por enquanto qual tem? Tem, por enquanto, os carrinhos 3, tem aqui mais alguns, vamos ver se tem um infantil, tem esse, mas aqui atrás também tem. Tem esse daqui, tem esse, tem um pequeno príncipe. É que eu estou com esse DVD da Pink de Kidu. É que vocês me deixaram no meu canal direto do Termino do Tempo. Então vamos botar agora o telhete, né? Um ano atrás. Tem esse, né? Tem esse, esse também. Eu vou comprar esse daqui, né? É da Pink de Kidu. Então eu vou comprar esse, né? Porque eu estou direto do Termino do Tempo, né? E aí aqui tem uma marca da Pink de Kidu, né? Então vamos ver se tem mais algum. Olha o que tem. Tem esse daqui. Tem esse. É... Deixa eu tirar esses daqui. Pra ver. Tem o Show da Luna. Tem Trolls. Tem as aventuras do Tadeu. Aqui não dá. Sim, não dá pra ver. E aí eu vou ver se tem... Qual que será? Tem Shrek. E tem esse. É... Tem esse. Tem tazor Deixa eu ver Tem pedro coelho Né? Tem esse, né? Tem esse daqui de antigamente Todos são de antigamente Vamos ver se ali tem infantil Não, também não Isso aqui é tudo de antigamente, tá? Esse aqui é desenho Batman Né? Tem o show da Luna Show da Luna Show da Luna Show da Luna Né? E show da Luna Isso tudo é de show de Luna, ok? Deixa eu achar um É que aqui eu tenho que guardar esses cadernos Pronto Agora eu tenho que continuar mostrando quais Tá? Vamos ver Ó Isso tudo Tem hora de aventura Aqui também É tudo de infantil Esse daqui é só de infantil Vamos ver quais que tem Tem cocoricó Cacaricó Cacaricó Né? Tem Barney Olha que edição linda Isso é uma edição do Barney Vou mostrar quais Aí é só brinquedo Tem que ver mais algum Tem Toy Story Tem Cartoon Night Truck Tem Alvinho Susqueiros Esses dois são Alvinho Tem o Show da Luna Esses dois são só de Show de Luna Aí atrás Tem por enquanto Quais ainda tem a Era do Gelo Aqui também tem Infantil Aí é só de CD de Antigamente Tem Animal Zoo Tem Adivinha o que é Isso aí é tudo de CD Aí é só lugar para Infantil Esses dois é só de Amigãozão Vamos ver se eu acho Tem esse Tem esse Tem esse Esse aqui é de Antigamente Né Tem esse Tem esse Esse de Antigamente E esse é da Disney Né E então Então Isso aí é Um vídeo Deixe-me E aí E aí E aí E aí